O site Jornal da Cidade Online destaca Revelado o objetivo mais sórdido e covarde do comunismo no Brasil Confira essa história Não é segredo para mais ninguém O quão insano é o regime comunista Basta ver países como a Venezuela, Cuba e a própria China O que assusta é ver pessoas como Manuela Dávila, Guilherme Boulos, Flávio Dino, Lula e muitos outros Vão gloriando o totalitarismo Somente uma explicação vem à tona O objetivo destes é controle total do povo e o fim da democracia Quem afirma isso são dezenas de escritores, historiadores e pensadores Que já estiveram dentro do berço comunista E soltaram o verbo com o livro Negro do Comunismo Esses guerreiros pagaram o preço por não terem medo de falar tantas verdades As revelações são assustadoras Na obra estão segredos estarecedores e sangrentos E só que a gente que são assustadoras